É, mas eu queria saber de qual classe que é aquela Skuller, que eu não lembro dela Pior que, em teoria, deve dar crítica, né? Nos Chosen Simbunes eles não são Granada e munição Por favor que seja uma de plasma Vigilância Aqui também a gente está no máximo, né? Quem que eu posso colocar aqui? Quem que era o líder dos coronas SWAT mesmo? Hummm É o Thomas? Não, não era o Thomas Ah, põe o Shadow pra pegar mais que o de poder, vai Esse daqui Nossa, tem um recruta aqui que já pegou altos pontos, ó Light em Up e Wild Survivor Muito bom O cara fez uma missão Comandante Nós queremos colocar o trabalho dos alienígenas no projeto Avatar Nós deveríamos pegar uma das suas facilidades, assim como possível Outro passo importante em frente Nos desafios de adaptar nossos designs da arma de bobina para nossos papéis de combate não foram insignificantes A bobina, por si só, é precisamente uma máquina para que o projeto não se perca no caminho até o barril da arma Embora possa ter consequências catastróficas para a arma e para o usuário Isso pode explicar porque a advent nunca adaptou esse estilo de arsenal Eles são caros e dão muito trabalho para produzir Não necessariamente Não necessariamente, não muito adequados para uma produção em alta escala industrial Para um exército mundial e Como eu gosto de dizer Porcamente treinado Como os clones que eles são No entanto Eles são Uma excelente Uma excelente adição para um grupo expert de soldados pequeno Tá Shadow Armor está inspirada Vamos fazer Enemalizar, Boa tarde Será que já liberou lá o negócio do squad? Tactical Infiltration 6 ou 7 Tá, vou gastar 250 aqui então Vai valer a pena Eu poderia fazer esse daqui Eu poderia fazer esse daqui Large Unit Salvo aqui na base de novo Inclusive Voltando nessa covert A gente vai atrás do Warlock No cruzamento de duas estradas Alguém buscou um comboio da advent Matou as forças da segurança que o acompanhavam As armas e equipamentos alienígenas parecem intactos Mas não há sinais de outros combatentes Removemos o equipamento utilizável E Shane conseguiu fabricar novas armas para os nossos soldados Você tá brincando que a gente achou um comboio destruído E só tinha uma granada inteira E uma bala inteira Parece até piada né Parece até piada né Essa aqui pode ser Uma missão de Liberation Vamos ter que ter uma de nossas trupe Equipar o Skulljack Para usar no campo Se vamos fazer algum progresso Para o nosso objetivo atual Esse cara tá brabo aqui De mandar a tropa agora Esse aqui tá se curando A Umbrella vou deixar pra mandar a missão que tem A Lost Aqui também estão ocupados Então vamos mandar a equipe do filme aqui Se bem que é hackear né Ah tem especialista aqui Mas se essa granada e essa munição não são consumíveis Tipo são infinita para ser usada toda vez em missão Logo é muita coisa que tinha Mas aí sabe que Só dá Ah sei lá Entendi o que você quer dizer Mas tá bom Como é que é equipar essa bagaça aqui mesmo? Tem que fazer? 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 Ou eu tenho? Eu tenho um rifle gauss Malizar você, já que você está indo na missão agora, você vai ter a honra de estrigar essa arma Puta, nossa, eu cortei o botão errado e tirei o upgrade de todo mundo que não estava aqui Nossa velho, mano, só pela dor de cabeça eu vou loadar, porque eu não vou equipar tudo de novo Tá, eu duvido muito que vai aparecer a mesma missão, mas... Vamos ver, se bem que eu acho que apareceu hein Ah, então eu acho Quando você quiser entrar na missão, fica à vontade, Diogo Comandante, Tygen e Shen não vão estar felizes se não colocamos o Skulljack de bom uso Os Slayers é muito alto escalão para essa missão, não tem necessidade Então o cara é para eu ter clicado aqui, ó Então pode levar a minha Gauss Long Rifle Olha esse Sniper, maluco, ó Olha essa fucking Sniper É bonito, velho Parece pesado para um caralho também, velho Também não faz esses pezinhos aqui, sendo que a gente não vai ficar deitado para atirar Mas é bonito É um canhão, é tipo isso Qual que é a utilidade do pezinho se você não está deitado? Não vai segurar nada Ô João, você que zerou Long War recentemente aí Como é que libera para equipar aqui no Exosuit? Você lembra? A Heavy War é bom? Como é que faz para equipar? Como é que faz para equipar? Ah sim, com certeza É muito mais bonito que a de plazo Não tem nem comparação Não tem nem comparação Não, mas é granadeiro Só pode technical Aí é meme Aí é meme Mas eu vou levar essa U mesmo porque me dá um slot de adicional para levar granada, então está ótimo Vamos lá Ok Já foi Mas eu não escuto Mas eu vou lá E aí É Ah, deixa ele aqui falando sozinho aí E nós não encontrarão prejuízo em que os deus lhe abraçam. Os Chowler estão constantemente procurando-nos para que possamos encontrar você, comandante, e estão espalhando terror durante a resistência enquanto eles vão. Nós precisamos prestar atenção a cada um, enquanto eles ganharam mais informações sobre nossos planos. Comandante, nós precisamos ter uma das nossas tropas equipar o Skulljack para uso no campo se nós vamos fazer algum progresso para o nosso objetivo atual. Se a gente mandar um Shinobi ou um especialista, dá para fazer isso aqui. Em teoria. Sim, eu já que fiz a antena já. Tá, me traz um Marauder aí. E se eu mandar só ele, que é um Shinobi ainda, a extração está moderado se eu não der boost. Se eu der boost, ainda assim, vai quase chegar a 200% para pegar Streamlit Light. Se eu colocar um especialista com você... Talvez dê. Tá arriscado, mas talvez dê. Vou fazer um Gremlin Mark II para você, minha filha. Vou fazer um Gremlin Mark II para você, minha filha. Vamos lá, vai ser arriscado, mas eu confio. Deixa eu ver se dá para gastar alguma coisa para ela aqui. O flashbang grátis é interessante. Pega da flashbang grátis. Bem estruturacional, mas ajuda. Bem estruturacional, mas ajuda. Pega da flashbang grátis. Desc Shortly-Sense, desgaste. Descarte-se, desfähado, desce! Descarte-se, desce! Nós estamos na gripe. 5 por 5. Você não fez bem de deixar tudo o que aconteceu que está lá. Não está preparada para o caminho que está lá. Agora dá para enxergar isso do amiguinho aqui A sua interferência nos meus planos pode ser lentamente, mas nunca pode parar O fato de isso não é inevitável Eu ainda estou 14 dias fora Eu vou ficar aí, estou 14 dias sem fazer nenhuma cursa, não vai dar tempo O tempo urge O uso do ringue Agora aqui O Warlock Vai o Doom Vai eu E vai o Korag Vamos achar a base do rapaz Vamos achar a base do rapaz Você virou o que amiguinho? Shinobi? Tá O que eu posso mandar agora para pegar uma classe? A gente tem dois recrutos ainda Esse Koragong está precisando de um especialista para ter hacker E um Ranger Então vou ter que transformar a Camp Bell em Ranger E o Long em especialista Camp Bell Ranger E o Long Georg Especialista A reprodução O que temos agora aí? Resgataram o VIP, cientista É, eu mandaria a Swatch nesse daqui, mas né Swatch tá meio ocupada Overwatch, eu mandei a Sombra fazer a missão à parte A Halo, os dois que tá faltando, tá treinando É, vamos levar o Quantum Zord pra dar um passeio, né Ele ainda não foi brincar Vou fazer uma arma pra você, inclusive Acho que é essa daqui, né E a armadura também pra Spark, que esse aqui tá sem Ih, rapaz Deu defeito no meu robô aqui Não matei visual, mas tá de boa Vai com esses Repair Bots Que é interessante Hum, esse aqui é bom Esse aqui é bom Esse aqui também é bom Eu vou com esse Force Field aqui Ah, o que aconteceu com as minhas armaduras? No caso, apareceu alguma coisa de ult pra usar um Skull Jack, né Vamos levar Acho que não sobrou dinheiro pra fazer uma pistola, né Só a necessária Só a necessária Essa arma aqui Não precisa levar dessa daqui Leva assim que tá meio dano Ok, você desenha a armadura Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Skull Ranger, deploiar em posição para deploiamento Quanto a gente tem? Quanto a gente tem? 404? Ah, dá um boost aqui, velho Se bem que não dá boost não Não precisa Tá aqui, tá quase Assistência templária Assistência templária Assistência templária Very light Estegar subimentos Vamos lá Vamos lá Aqui a gente já tem um squadrão pra isso, né Cadê a Umbrella? Contenção de área urbana aí, ó Contenção de área urbana aí, ó Mas eu não vou ter dinheiro pra fazer armadura pra ele Só lamento, amigos Só lamento, amigos Tchau Top, o Gunner é mais perigoso do oeste Deixa eu dar mais arma É o máximo que eu vou poder entregar pra vocês Essas daqui, ó Medic 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 Tá Inclusive eu vou mudar a cor dessa galera pra saber quem é quem é Se não eu não vou saber, né Questão de classe Você sai o operativo, né? Leva uma flash Igreja aspirante Melhor uma fácil Esse povo Esse é o Ranger, né? Tá, deixa eu ver, quem que tava liderando esse quadrinho aqui eu tinha colocado, o Malcom, né? O Malcom, pela classe dele, se ligar na dele, ele tinha colocado essa roupa mais marronzinha. O Gunner, eu normalmente tô colocando vermelho, pode ser um vermelho mais escuro se tiver. Aí o Médico, a gente coloca um branco, talvez, cor de jaleco, aqui um branco quase cinza. Para o Psy Operative, um roxinho. Ah, eu não tinha pedido pra jogar The Sims no canal? Jogar XCOM é praticamente jogar The Sims, gente. É mais tempo mexendo nos personagens que jogando de fato. E eu acho ótimo. Técnica roupa de ser um laranja. Que é a roupa dos caras de lançar a chama do Advent. Deixa eu pinta a sua arma também. Eu acho que ele pinta a manopla, né? É. E aqui é um Ranger. Um Ranger pode ser um verde, né? Um verde escuro. Agora você tá bonito aí. Aí você quer esse padrão bem definido, velho. Agora tá bonito pra caralho. Inclusive, você precisa colocar a Force No Combat, né? Põe essas pupilas hiperreativas. Um autoloader. E uma laser sight. Você... Vou melhorar suas habilidades psionicas se tiver aí. Eu vi que tem um ali só. Pode ser esse mais 7 aqui, ó. Você precisa de mobilidade. Alguma coisa que dê mobilidade. Ou esquiva também ajuda. Não, põe Life Support, né? Que aí se você tomar um tiro você volta a vida. Acho que é isso. Vamos lá, galera da Umbrella. Aqui nem vou dar boost porque tem Templar ajudando, né? E agora que a gente tá com o bônus dessa região aqui, a gente pode recrutar a galera sem ter nenhum custo, né? Agora tá aparecendo a foto do povo. Eu precisava ver a foto e não mostrava, né? Jogo. É, de alguns mostra, de outros não. Tem gente pra caramba aqui. Ahn... Extremely Light... Vamos lá, esquece de hackear, né? Ahn... Extremely Light... Vamos lá, esquece de hackear, né? Exatamente. girl. � Menace 1-5, nós temos um pedaço no dia de advento de toda a sua posição, seja acreditado, as charges de detonamento estão em lugar no objetivo, mova-se para desarmar e extrair o package antes de seus conteúdos se destruídos Só um segundo Bradshaw que eu estou pedindo uma coisita aqui Meu Deus Aperte agora Aperte agora Aperte agora Eu conheço aquele som Aperte agora Não precisa perguntar duas vezes Aperte agora Eu vou mover Eu vou mover Tá... consegue... Vou pra cá E descer aqui Sem problema Mas pior que não dá pra hackear daqui Porque tem essa bagaça de cobra aqui Que realmente é entrar lá Aí foi uma sacanagem Eu posso ficar aqui em cima Jogar o Ivec e tentar entrar com o Shinobi lá Vem até aqui Eu não vou avançar 5 no prêmio Se eu vier pra cá Conseguir hackear a parada Talvez eu consiga depois Vamos ver Consiga depois só Sai correndo ali Seria bom pra hackear esse turno já Mas como não vai dar A gente só joga o Ivec Aqui É uma coisa que a gente não viu no Doom né Marauder hacker Olha lá ele é aquele hacker mesmo O cara é bom Segura o turno Segura o turno que você está de boa E agora adeus Olá tudo bem? Tchau Dunto Descobre No tempo Deu Apenas em volta Aventura Oque ela tem que fazer Oque ela tem que fazer A novidade que vai causar A propriedade do XCOM A propriedade do XCOM Descobre vai causar A evolução do XCOM É visível A manutenção A Propriedade do XCOM É visível A propriedade do XCOM Todas as clínicas de terapia de advento serão fechadas amanhã para equipamentos de mudança. As Radical Propaganda. As Radical Propaganda. As Radical Propaganda. A equipe conseguiu voltar a caixa e os alienígenas pagaram o preço. Grande trabalho, comandante. Muito bom, muito bom. Berserker Queen. Berserker Queen. A gente já foi pro caralho há muito tempo nesse mundo aqui. Commander, Tygen e Shen não estarão felizes se não colocamos o Skulljack de bom uso. Deve ter um dos nossos soldados equipado antes de deploiar. O Slayers é uma boa, só o Doom que está fora de casa. Achei vida bastante danada, não conseguiria brigar com esses caras aqui. O que é que tem aqui? Arco, Naja, Heavy Mech, Bullton, Sectoid, Drooper, Stone Lancer. Hum... Como tem mecha, se a gente conseguir hackear já ajuda bastante na nossa vida. Fica muito lento. Só para dar uma ajuda para vocês, eu vou mandar o Daish junto. Ou eu mando o Lorde Racon para ele ganhar XP. Ele está fraquinho ainda. Ele está com o meu recruto, eu tenho que mandar ele upar velho. Ah, então manda... Pode ser o Limbo. Vou deixar ele ganhar XP aí com vocês. Nesse esquadrão aqui eu acho que ninguém tem parry não velho. Só temos um sonho, só matar o bicho. Hum... Granadeiro... Não leva o Magic Kit. A ideia vai ser colocar no Doomguy mesmo, a armadura do Berserker. Sem sombra de dúvidas. Acho que também nesse último slot eu poderia colocar mais alguém para dar uma força velho. Porque o bichinho é chato né velho, então tem que tomar todo o cuidado possível. É, vamos trazer o Daish aqui velho. É um bridge importante. É bom que estejamos de acordo. Ele também tem a Frost Grenade né. Ainda assim eu vou dar boost para ficar mais de boa. Simbora. O Sky Ranger desploiado! Estamos no piloto! 5x5! Será que eu deveria dar boost velho? Vai ficar de 16 e 18. E aumentaria a chance de vir um codex se a gente não der a infiltração eu acho. Talvez. Ah, mas tem a Berserker Queen, né? Melhor não arriscar, velho. Já vai ser um grande problema pra resolver aí. Quatro dias, recuperando o item do trem e começando a liberar a região. Slairs, só sobre esses três aqui. Suá, acho que a galera tá ocupada. Não perdeu muito não, Alex. Acho que vou mandar essa galera aqui, velho. Os brabos. Meu, sério, acho que tem alguém lavando minhas armaduras de Predator, porque não é possível. Toda vez que eu escolho o esquadrão eu some todas, velho. Os tanques sem armaduras, só suou. Tem parada errada aqui, velho. Tô pegando até com um dinheiro pra colocar pra eles aí. Bom, o único que eu coloquei na armadura é o assalto. Porque é o que vai estar mais na linha de frente, né? Porque ela tá perdendo todo o visual. O que vai estar mais na linha de frente, velho. Por que mudas de roupa assim eu pedi erro? O que vai estar mais na linha de frente, velho. Vamos ver o que a gente quer fazer aí, né? Não sobrou nem um canhãozinho bom pra você. Não tem nem uma armadura aqui também. Quem nem quiser, não sobrou nada pra usar. Tem chance de dar muito ruim isso aqui, mas eu confio. Aqui com certeza eu tenho que dar boost, porque senão vai morrer todo mundo. 4 missões em andamento ao mesmo tempo. Mais mira, mais hacking. Não, pega uma esquiva. Da Shinobi. Vai dar uma segurada nas missões aí, né, jogo? Seus esforços se tornaram bem conhecidas para as pessoas desse mundo. Mas eu tenho medo que eles não lhes trouxeram nada mas esperança, comandante. não me desculpou você, né. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém. Na real tá até que lento, eu acho. Considerando que a gente não matou nenhum Chosen ainda. Mas estamos sobrevivendo, acho que isso é o mais importante. Cada região liberada é mais dinheiro entregando no caixa. Porque as coisas tão ficando muito caras pra fazer. Já era pra estar pelo menos todo mundo com o Powered, mas tá faltando aí mesmo. Eu tenho 30 armaduras Powered ainda no S6. A resistência social. Secure a área e clare a qualquer que está em seu caminho. Menace 1-5, nós temos uma localização confirmada. V.I.P. move to rendezvous. Eliminate todos os contactos de hospital. Camuflaje da esquadra ativez. Eu estou no caminho. Ali, ali, ali. Ali, ali, ali. O nosso Chosen pode dar dash lá pra frente, louco. Camuflaje da esquadra ativez. Dagonis, 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 Dagonis. Sempre Dagonis. Opa, olá! Olá. o cara é um golpe de golpe, não acredito eu não acredito que ele é um golpe de golpe eu não acredito que ele é um golpe de golpe vamos matar aquele bigone ali 54 Não tem muito de um golpe Estou conseguindo 10-4 O que é isso? O que é isso? Você está na zona? Vamos ver as coordenadas. Tá. Ih, o Reverse tem duas ações agora. Tá pra dar dois Overwatch. Doideira isso. Vê a gente, vê a gente, vê a gente. Vê a gente, vê a gente, por favor. Ah, como que não viu? Ah, não viu, não viu. Nice. Ah, como que é isso? Esse time que tá muito Overwatch, velho. Ah, porra! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu prefiro matar o mecha com você. Não matou. Eu cheguei mais um monitor. Cuidado! Essa arma é muito foda! Essa arma é muito pica! Eu acho que ele tá flanqueando meu amiguinho aqui, né, velho? Não sei se não vai dar certo no meu plano aqui. Ah, eu tenho que ver. Ah, cara, e porteira. Ah, eu tenho que ver. 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 Ah, eu tô fazendo uma corrida por aí, velho. Ah, eu tenho que ver. 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 Mais inimigos. Mais inimigos? Você gravou tudo Meu deus, você ativou quantas pessoas? Ah, por isso que é por causa de um civil. Calma lá que a situação é extrem dramática, o que eu posso fazer? Se eu jogar um Shredder aqui, a gente explode 3 caras. Se eu não posso soltar um overdrive então, espera aí. Com sorte essa moto também explode, ele dá dano deles. O que eu nem brisou? Já morreu? Vai pro filme matar esse cara aqui. Tá brincando que não matou. Acho que vou ter que ativar essa bagacinha aqui. Espero que o cara não explode vai atacar melee. Se ele atacar melee, ele me derrubou. É, eu prefiro não arriscar nem um bot dele. Eu posso lidar com isso. Eu posso lidar com isso. E para cá. E para cá. 92. Cuidado! Amo negativo! Descubra! Provavelmente não desabilita essa! 2 vezes não. Olha, ia ser no detalhe. Melhor sonar. Bem dormido, bem dormido. E só para a Viper não ficar encorajada se estão vendo uns 2 aqui. Vamos pegar esse show na rua. Boa garotinha. Não deixe-me usar minha cabeça. Não deixe-me usar minha cabeça. Nada! Isso é difícil. Exame-me-me-me-me-me-me. Sentindo-me-me-me-me-me-me-me-me. Tem um pouco de boa. Esses são perigos de chuva. Isso será perigado. Ele está perigando. Ai... Sim? Sim... Que senti-meido! Bem dormido, bem dormido Uma hora eu cheguei Será que eu consigo mandar um Skulljack na Viper? Estou indo A gente já fez só parte O Vigarix está envenenado Ah não dá né E Malcom, boa noite Cara, de importante, 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 você não perdeu nada não, para ser bem sincero Mas a gente vai atacar provavelmente um Warlock hoje Quem tem o failsafe? É você né É Dá para hackear a antena sem a penalidade dela É Dá para hackear a antena sem a penalidade dela Simplesmente 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 Acesso no sistema de temperatura Ah, essa é muito bom mas, beleza A gente tem A gente tem failsafe então não vai acontecer nada A gente tem failsafe então não vai acontecer nada A Umbrella está enfrentando uma missão de Lost Provavelmente vai ser a próxima que vai ser lançada aqui Provavelmente vai ser a próxima e vai ser lançada aqui Chegando à overwatch E ela vai na missão de Lost, né? Eu fiz para isso Posição confirmada o que é o magic kit ai mano? pra vocês preparando para reengager preparando para reengager atirou de ladinho ainda saiu o veneno, perfeito a parqueada aqui já é parada? tá seguro parqueada aqui? movendo em posicionamento o sistema de infiltração a porta aqui pronto pronto roger roger não, parece que não tem ninguém não carregou nada mas eu vou dar um scan aqui eu posso lidar com isso pronto achou só o nosso opa, na verdade não será que é faceless esses dois aqui? apitou ali atrás apitou ali atrás não tem problema não tem problema boss que bom vamos ver vamos ver agora o refém não sabe abrir a porta nem se você salvar ele aparentemente tem o paciente e estamos movendo para entregá-lo que bom tá hein meu não é to que tá preso ai não é to que é ah sobe que bom é Está bom para ir! Sem necessidade de perguntar duas vezes! Estou procurando por todos, estou aqui! Venha pegar um! Tudo bem! Tinha dois! Eu acho que tinha dois Faceless aqui, mas eles não se revelaram. Como motivo... não sei. Porque esse campo protocolo de pegar dois civis assim. Se bem que ajuda a produção a ser detectada também, né? Acho que é por isso que ele marca, na real. Ficou. Tem que pegar um! Servos está devido agora! Veja o cientista, como se só vira e dependência disso. O cara depende. Ficou! Afirmativo. Sele, cara! Se for! Muito bom, muito bom, todo mundo feliz, todo mundo bem O que é bom? Que isso é, se close no Taigan aqui Ah tá, ele me deu 23 alóis alienígenas pra que eu troque por um hambúrguer alienígena pra ele Mas eu não posso falar pro Bradford, tá certo O cara realmente é viciado na parada, tem como não Gente, posa essa área pra foto aí, né, por favor Aí, obrigado Agora que eu percebi isso Nós estamos tomando o advento de uma missão em uma vez, comandante Impressivamente Ela fica meio ou menos aqui, acho Se não estou enganado, algum lugar por aí, tem que ter aquela missão pra lembrar Mago, vamos colocar pra você Qualquer unidade vista pelo Reaper permanece permanentemente visível Você não é um Reaper, mas é útil Felipe, vamos colocar pra você Felipe, vamos colocar pra você Mais mira em tiros de Overwatch, eles podem dar crítico Muito bom E aí E aí E aí E aí